As Wings enfrentam um novo desafio, um concurso de música. Mas outros perigos surgem quando Diana liberta suas plantas monstruosas em Gardênia. Sky e os especialistas são sequestrados. E para resgatá-los, as Wings precisam descobrir o poder dos dons do destino. Diretora, você mencionou os dons do destino. O que são exatamente? Infelizmente, não tenho liberdade para contar isso ainda. Mas logo, logo vocês descobrirão. Vejam. É magia arcana e muito suave. Quem? Quem são vocês? Fadas etéreas, criaturas mágicas, imortais, poderosas e puras. Paragonda nos convocou através de um encanto. E agora estamos aqui para ajudá-lo. Podemos enriquecer sua energia mágica com novos poderes, dons do destino. Os dons são uma evolução dos poderes Belivics. Eles permitirão que vocês superem os difíceis testes que as aguardam e as deixarão mais fortes. Haverá vários dons. Um para cada missão que vocês enfrentarem. O primeiro dom é o da sabedoria. O seu nome é Sofix. Suas energias emocionais e instintivas aflorarão com Belivics, alcançando completa harmonia com a natureza. Vocês precisarão do Sofix em sua missão na Amazônia. Blum, você terá o dom da chama interna. Flora, o fôlego da natureza. Estela, a gota de luz. Musa, a harmonia pura. Tecna, a ordem superior. Laila, o dom da batida vital. Agora está ainda mais poderosa. Estou orgulhoso, Laila. Nosso dever está cumprido. Retornaremos quando precisarem de mais dons. Fadas etéreas, seja lá quem vocês forem. Obrigada. Não temos tempo a perder. Os especialistas estão presos no coração da Amazônia. Nós temos que achá-los. Quero ir com vocês também. Obrigada, Roxy, mas essa missão é muito perigosa para uma fada sem poderes Belivics. Está legal. Vou ficar e enfrentar uma missão ainda mais perigosa. Tomar conta de um grupo de pets selvagens. Prontas? Winx, Belivics! Belivics, você é mágica. Só precisa acreditar em você. Tudo vai mudar. Você é poderosa. Believe it. Maravilhosa. Maravilhosa. E a magia sai do seu coração. Tudo é possível. Você é pura energia. Believe it. Você é mágica. Só precisa acreditar em você. Tudo vai mudar. Você é poderosa. Believe it. Maravilhosa. Maravilhosa. E a magia sai do seu coração. Tudo é possível. Você é pura energia. Este é o poder da Winx. Achem a fonte do poder de Diana e a quem ela está conectada. Usem seus poderes com sabedoria e boa sorte. Para chegar à Amazônia, vamos precisar de nossas asas de teleporte. Winx, zumbi! Vamos lá! Vai ver, Musa. Vamos achar o Riven. Vamos achar todos. Certo. Já chegamos. Natureza selvagem até onde os olhos alcançam. E nenhuma loja por perto. Mesmo assim, tenho que admitir que é muito lindo. Ah, olá! Você é bem grandona, hein? Vai ser muito difícil achar rastros dos especialistas com toda essa vegetação densa. Espera. Eu posso sentir a energia de Diana. Ela esteve aqui, tenho certeza. Então, vamos dar uma olhada. É melhor darmos a conferida no passado. Winx, traz Six! Vamos lá! Vamos lá! Uh! 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 Ah! Uh! Mas é ela, Diana! Agora já sabemos aonde ir. Por que não voamos? Está muito aglomerado aqui para o meu gosto. Me desculpe. Ei, isso não foi legal. Finalmente, um pouco de paz. Da próxima vez, temos que trazer a Roxy junto. Ela é a fada dos animais, não eu. A barra está limpa? O que é isso? Meninas, venham ver! Sinto que achamos o esconderijo de Diana. Fadas guerreiras! Está se sentindo bem? Estou. O ar está cheio de energia mágica. Fadas! Elas sabem que estamos aqui. Espero que não seja pelo meu perfume de novo. O que faremos agora? Distraiam elas. Vou tentar entrar no Zigurati. Naboor, não! É muito perigoso. Aqui! Elas estão aqui. Layla, vá! Agora! Vamos dar apoio ao Naboor. Temos que levá-lo para longe daqui. Deixe-os fugirem. Não deixe-os fugirem. Estamos no território delas, elas se movimentam mais rápido Então vamos usar a cabeça Espere, a energia mágica ficou muito fraca Como pode? Estavam aqui nesse minuto Bem pensado, Flora A transformação bastou para tornar nossa energia mágica imperceptível Estão todas aqui, meninas? Bom, mais ou menos Por que eles fazem selvas tão emaranhadas? Ai, que confusão O que houve aqui? Essa não, as plantas, as árvores Tanta destruição Quem poderia ter feito isso? Isso não é obra de fadas, é de humanos Por que feriram tanto a floresta? Eu só sinto dor, sofrimento É muito forte, eu não posso... Flora Viu só o que ela fez? São aquelas criaturas mágicas de novo Dessa vez não vão escapar Quem são esses caras? Eles são desmatadores Não tentem fingir que são garotas normais Vimos vocês usarem seus poderes Calma, nós só queremos conversar Estamos trabalhando aqui faz tempo Mas desde que vocês chegaram, nós não temos mais sossego Devem estar nos confundindo com as fadas guerreiras Estamos fartos de vocês Temos trabalho a fazer, estamos atrapalhando Já se perguntaram o que acontecerá com a floresta Se continuarem o que estão fazendo? Não, isso não vem ao caso Ué, não reconhecem a gente? Somos as Winx Não assistem TV aqui na selva? Vamos lá, pessoal Vamos expulsá-las daqui Elas estão ali Estamos cercadas E elas têm mais Estão armadas Vamos cuidar das violentas primeiro Vocês precisam aprender algumas lições Estão preso Agora é hora de atacar as inimigas de nossa Mestra Diana Gente, está na hora de usar os nossos dons Winx, são fixos Se não ter próximo Arrucamos Amém Sol Jout Oh, 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 oh. É o poder para fortalecer a alma de todas as criaturas. Para nunca desistirem e nascerem de novo. Cota de luz! Esta é a luz da esperança que nunca deve se apagar. Batida vital. Esta é a batida inferna. A batida natural que dá vida a todos os seres vivos. Harmonia pura! Eis o poder da paz e harmonia. É o sopro do vento entre as folhas. Eu não acredito. Parece que essas fadas são totalmente entrosadas com a natureza. Mas Diana disse que são nossas inimigas, então é melhor atacar-nos de novo. Ordem Superior. Este é o dom da ordem. É a razão e a estrutura de todas as coisas. A natureza e essas fadas parecem uma coisa só. Elas são impossíveis de derrotar. Fôlego da natureza. Esta é a força da natureza. É a energia vital das raízes fazendo força para sair do solo. É tudo tão mágico. Como podemos ser tão cruéis com esta terra? Como podemos explorar-a de forma tão cega e selvagem? Esses homens não parecem mais tão malvados. Não se engane. Lembre-se do que eles fizeram conosco. Eles zombaram de nós por séculos. E agora teremos nossa vingança. Meninas, fomos ótimas. Vejam o que fizemos. Sim, mas ainda não acabou. E para deter Diana, temos que achar sua fonte de energia. Vão atrás de Nabu e os especialistas. Nós vamos procurar a fonte do poder de Diana. Obrigado, fadas. A partir de agora não vamos mais destruir a natureza não, viu? Então, para que lado vamos agora? Para cá, para lá, para ali? Espera aí, eu acho que sei o caminho certo. O dom de Sofix está me guiando para cá. Nossa, a própria floresta está nos guiando. Ela nos reconhece como parte dela. Nossa sintonia com a natureza é completa. E é um sentimento muito agradável. Estamos perto. A fonte do poder de Diana está aqui, em algum lugar. Eu acho que não podem, mas causar nenhum dano. Vamos ao palácio da Diana procurar o Nabu. Quando a nossa missão acabar, as próprias árvores as libertarão. Ainda não acabou. Vamos dar apoio ao Nabu. Prepare-se, estamos quase lá. É, é um lugar impressionante, de tirar o fôlego. Olha, aquele botão na água guarda a energia da floresta e é a fonte do poder de Diana. Acho que pode nos ouvir. Podemos falar com ele e fazer contato. Talvez ainda não. Vamos ter cuidado, eles não parecem amigáveis. Como é que é, Estela? Eles nos respeitam sem ter medo. Eles sentem que podem confiar em nós. E podemos confiar neles. Bom, vamos ver. Eles são nativos da região sub-equatorial e são pessoas muito hospitaleiras. Vocês são seres mágicos da floresta, criaturas maravilhosas que vivem entre nós. Vimos vocês lutarem contra os que roubaram nossa terra e destruíram a nossa floresta. Mas agora, graças a vocês, talvez tudo volte a ser como antes. A natureza espera que sim e nós acreditamos. É por isso que estamos aqui. Devemos ajudá-las a se conectar com o botão sagrado. O centro do poder da natureza. Cuidado, nunca se sabe o que nos aguarda nesses lugares. Fiquem de olhos bem abertos. Estou ouvindo vozes. Por aqui. Está vindo daqui, mas... De onde exatamente? Essa porta está muito protegida para o meu gosto. Com certeza, esconde alguma coisa. Ou alguém. Melhor darmos uma olhada. Acho que deve ter guardas aqui. Devem estar com o Nabu. Vamos perguntar e descobrir. Não se mexa, senão... O quê? Musa? Ivey! Ivey, eu nem acredito que é você. Ivey, eu nem acredito que é você. Flora! Ah, Elia. Finalmente, eu encontrei. Valeu, meninas. Mas o que houve com vocês? Parecem tão diferentes. Mal as reconheci. Está falando do nosso visual? É uma longa história. Vamos contar tudo assim que sairmos daqui. Então, nossas Wings estão ficando mais poderosas? Flora, cadê a Bloom? Onde estão as outras? Não se preocupe. Estão bem. Nós nos separamos para resgatá-los e achar a fonte do poder de Diana. Achei que tivesse perdido você. Tem certeza de que não está dizendo isso só porque está feliz em nos ver? Não comece. Estou falando sério. Eu sei. E eu também estou falando sério. Eu estou muito feliz em te ver, Musa. Eu senti saudade. Tá legal. Talvez possamos conversar depois sobre você e eu. Mas, Timmy, você viu o Nabu? Ele estava procurando você. Querem mesmo saber onde ele está? Você acha que o templo de Diana não teria um guardião? Esses correntes estão nos enfraquecendo. Não podemos usar nossos novos poderes. Não acredito que caímos nessa armadilha. Não se preocupe. Não estão sozinhas. Como podem ver, estão em boa companhia. Nabu, não! É isso que acontece com os que ousam desafiar a Diana. Nabu, o que você fez com ele? Nabu! No próximo episódio. A luta na floresta amazônica ameaça a natureza, que é a fonte do poder de Diana. As Winx conseguirão salvar a selva e impedir que as fadas guerreiras descontem sua fúria nos homens e mulheres da Terra? A esquerda!